Ê DJ Binho É baile de maloca, tá ligado? Se é baile de maloca, nós tá presente, né DJ Binho? Segunda-feira é dia de palabuta Fazer a tal da palavra que eles falam que é sorte Sempre tô com Deus e focado na minha luta Virando várias noitadas pra poder contar na lote E eu sei que se eu for para pra brisar Nenhuma fita que tem que pá, eu vou ter que ser muito forte E às vezes é por causa de nós mesmo Que chapa de sentimento e demora a ficar bigão Final de semana eu só quero tomar uma breja Fim de semana eu só quero sair de casa Fim de semana eu só quero pegar uma brisa e tromba Com os mesmas fita, no baile da minha quebrada Fim de semana eu só quero beber uma breja Fim de semana eu só quero sair de casa Fim de semana eu só quero pegar uma brisa e tromba Com os mesmas fita, no baile da minha quebrada Baile de maloca e as mina de copão na mão Pronta, capacitada pra jogar com o rabetão E elas fazem de tudo pra chamar nossa atenção E eu só de quebrada, só de bob e boladão E baile de maloca e as mina de copão na mão Pronta, capacitada pra jogar com o rabetão E ela faz de tudo pra chamar nossa atenção E eu só de quebrada, só de Bob e Bolatão Tem dia e semana, só favor, ninguém Que eu fui no corre pra tomar minha presa Morena tão linda, parece só serê Roubou minha brisa, não vale de ser Trago no bazooka, vai pra cuca, pum, mato, calma da buxia pra não bater Se eu escolher que é o filho da puta que fala de mim na rua, vai ficar feio Trago no bazooka, vai pra cuca, pum, mato, calma da buxia pra não bater Se eu escolher que é o filho da puta que fala de mim na rua, vai ficar feio Ouvi dizer que tem pião, peguei meu bombô, já que a chave do carro Fui de empecer de espanorão, e a conta tá caindo, os ala do outro lado Trabalhando o fato de agora, nós empresariando sempre com o rosto fogo E elas faz de tudo pra chamar nossa atenção E eu só de quebrada, só de bob e boladão E baile de maloca e as mina de copão na mão Pronta, capacitada pra jogar com o rabetão E elas faz de tudo pra chamar nossa atenção E eu só de quebrada, só de bob e boladão No pique de SP, tá ligado? É o DJ P, é o DJ G, falou